Bom, eu gostaria de cumprimentar os companheiros e companheiras para essa aula inaugural do nosso curso sobre comunicação social para a transformação social de nosso país. Tudo está sendo desenvolvido porque nós temos constatado que as redes sociais têm sido utilizadas fortemente para disseminar informações narrativas que, via de regra, se confrontam com a realidade, efetivamente, criando no imaginário de setores da população uma certa visão de mundo, uma certa visão dos acontecimentos absolutamente distorcida, efetivamente, o que leva ao desenvolvimento de uma política que estimula o ódio com relação a quem pensa diferente, uma política de confronto com relação às instituições democráticas de nosso país. Nós vimos o 8 de janeiro de 2023, temos visto uma série de iniciativas que afrontam o Supremo Tribunal Federal e as instituições democráticas de nosso país. A ideia desse curso é a de conhecer para transformar, ou seja, entender melhor as redes, a necessidade de uma regulação das redes de conteúdo democrático, efetivamente, regulação extra que está atrasada em relação a vários países democráticos do mundo, a necessidade que temos de preparar melhor os nossos militantes para que eles, ao conhecerem melhor a regulação, ao conhecerem melhor as redes, possam atuar de tal forma a defender os princípios da democracia, da igualdade social, dos direitos humanos, tão afrontados nesse momento. Então, para essa nossa aula inaugural, nós estamos convidando duas pessoas extremamente preparadas para esse desafio de informar e contribuir para formar os nossos militantes. São eles, a Bruna Rosa, que é secretária de Estratégia e de Redes da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, pessoa experiente, assim como o outro convidado, o João Brante, que é o secretário de Políticas Digitais da SECOM. Tenho certeza que ambos oferecerão uma bela contribuição para este início de nosso curso. Durante o curso, todos poderão conhecer as boas práticas das redes sociais, efetivamente, as boas práticas de regulação das redes sociais, como desenvolver bons conteúdos que possam repor a realidade e, com isso, contribuir para que nós possamos desenvolver cada vez mais um Brasil mais igualitário e democrático. Com a palavra, a Bruna e o João Brante. Olá a todas e a todos, bem-vindos. Eu sou a Bruna Rosa, sou cientista social, sou especializado em comunicação e tecnologia, atuo há mais de duas décadas com comunicação política, redes e ações no universo digital. Olá a todo mundo, eu sou o João Brante, sou pesquisador e ativista na área de comunicação, estou, nesse momento, na função de secretário de Políticas Digitais na SECOM e estamos aqui para essa aula inaugural. Perfeito. Também sou como secretária de Estratégia e Redes da SECOM Presidência e para a gente é um prazer imenso contribuir com esse processo. Bom, na nossa aulinha de hoje, na nossa intervenção, a gente precisa iniciar a nossa conversa do ponto de partida, né? O Brasil que saiu das urnas de 2022. Como todos sabem, nós saímos de um processo eleitoral difícil, árduo, mas que foi de uma vitória incrível nossa. Nós conseguimos retomar o futuro, a esperança, a educação, os investimentos, a saúde, a perspectiva de um Brasil melhor, porém nós temos muito trabalho pela frente. Eu acho, Bruna, que tem alguns dados aqui que nos ajudam a ilustrar o que está acontecendo e a gente daqui a pouco vai falar um pouco do porquê, de como chegamos nisso. Mas a eleição, por exemplo, do presidente Lula, ela foi muito forte no Nordeste, muito mais forte entre as mulheres, muito mais forte naquela população até dois salários mínimos, entre os católicos, entre os jovens e entre aqueles que têm ensino fundamental. Sempre houve clivagens desse tipo, se a gente olhar a história das eleições no Brasil, mas elas estão se acentuando, elas estão ficando mais demarcadas no último período e acho que a gente tem que entender um pouco o porquê isso tem a ver com as questões de comunicação. Perfeito. A gente trouxe um mapinha que ilustra bem a divisão dessa votação de 2022, né? E a gente vai conversar um pouco sobre ela, como que a gente entende, vê estratégias para encaminhar, pensar. Acho que a gente podia entrar justamente na conversa do porquê, de porquê que a gente mudou esse cenário, o que que mudou, como era e onde fomos parar. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui de comunicação agora, né? Como era? Até 10, 15 anos atrás, a gente podia afirmar que a gente tinha uma comunicação de massa. O que que a gente chama de comunicação de massa aqui? Alguns canais, alguns meios de comunicação emitindo uma informação para milhares de pessoas de uma vez só. Ou seja, você tinha ali na TV meia dúzia de canais, no rádio meia dúzia de emissoras e no jornal a mesma coisa, emitindo uma informação para milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. E agora? Pois é, e na verdade isso tinha uma parte ruim, era concentrado, a gente lembra as brigas que a gente tinha para enfrentar e gerar mais diversidade, fazer com que todas as vozes fossem ouvidas. Por outro lado, a gente, esse filtro, ele também filtrava algumas das vozes que já existiam na sociedade brasileira, mas que estavam, digamos assim, escanteadas no debate público. Isso também, portanto, segurava um pouco das vozes da extrema direita, que a gente sabe que sempre existiram, mas tinha um pouco menos espaço. O que aconteceu nessa mudança? A gente teve aí, a partir de 2009, 2010, um crescimento muito grande dos smartphones e uma presença muito maior das redes sociais. As redes sociais já existiam ali no meio da década de 2000, mas é a partir de 2009, 2010, que elas crescem em quantidade de usuários e que elas passam a usar algoritmos para distribuir o conteúdo de acordo com o seu próprio gosto. Então, começamos a formar aí as bolhas, aquela ideia de bolha que não pode ser simplificada num recorte, mas que ela significa que a gente vai tendo uma comunicação mais segmentada. A gente começa a ter também um crescimento de discursos muito recortados, e aí você começa a falar para públicos, mensagens diferentes para públicos diferentes e você tem, então, uma lógica em que o que vale principalmente é tempo do usuário naquele aplicativo e engajamento. Então, basicamente, se a gente olhar para as plataformas, elas vão ter dois indicadores-chave. Eu quero que o usuário passe mais tempo na minha plataforma e eu quero que ele atue e se engaje mais com o conteúdo. Poste, compartilhe, comente, eu preciso de um usuário ativo na rede. Isso vai gerando um ciclo que o antigo primeiro presidente do Facebook chamou de feedback infinito. É, resumidamente. Então, antes a gente tinha meia dúzia de meios de comunicação que se informavam e informavam a população como um todo. E agora a gente tem uma comunicação de multidão. A gente tem milhares e milhares de telas como essa daqui, esses celulares que conectam as pessoas de um ponto a outro. E isso vem contribuindo numa aceleração de como a sociedade se comporta no consumo de comunicação e como ela se comporta também ali entre os seus pares. O que acontece hoje? Até pouco tempo atrás, meia dúzia de jornalistas eram os responsáveis por serem formadores de opinião e serem relevantes e referência para as pessoas. Elas chegavam depois de um dia do trabalho, sentavam na sua casa, no seu sofá e assistiam o jornal noturno para se informar. Hoje não acontece mais isso. Hoje, quando a pessoa sai do trabalho dela, ela pega as suas duas horas de condução, quase que uma média brasileira para o trabalhador e ela passa esse período todo aqui dentro, desse universo aqui, dessa caixinha, desse celular, dentro das redes sociais. Seja no WhatsApp, que hoje é a rede que tem mais capilaridade entre os brasileiros, isso não é à toa, seja no Instagram, seja em outras ou demais plataformas. E o que acontece? Acontece que o eixo de relevância, referência e importância dessas pessoas mudou. Às vezes, o grupo de WhatsApp da escola, do filho, dessa família, os pais, tem mais referência e relevância do que aquele jornalista famoso, daquele canal de TV famoso. E isso é um eixo, uma mudança no eixo da percepção da sociedade que está acelerando toda essa mudança que a gente está vendo por aí. Vou reforçar e destacar dois pontos que a Bruna disse aqui. Então, vamos lá. A fonte da informação, antes a gente tinha aquela pessoa que tinha o meio de comunicação predileto dela, ligava sempre no SBT, na Globo, na Record, etc. A gente tinha o jornal que a pessoa assinava. Hoje, a fonte é um elemento a mais nessa conversa. As pessoas recebem o tempo inteiro informação de várias fontes, muitas vezes ela não está nem aí de saber qual é a fonte que veio e você passa a ter, então, uma lógica de mobilização a partir de afeto. Eu preciso disparar um afeto na pessoa, um afeto positivo, uma empolgação, uma coisa de orgulho, alguma coisa assim, ou um afeto negativo. O ódio, o ressentimento, a vontade de atuar numa lógica sempre de urgência, o alarmismo presente o tempo inteiro, é agora, olha isso, urgente e uma lógica de que você precisa atuar agora senão a situação vai se degradar. Então, esses instrumentos de agitação, de mobilização de afetos passaram a ser chave nesse contexto e aí é o segundo ponto que eu acho que a Bruna falou super importante em que os aplicativos de mensagem têm enorme presença e significado. E isso, acho que vale destacar, não é uma coisa geral global. Isso é muito mais forte nos países do sul global, Brasil, Índia, Nigéria, Malásia, etc., do que em países, por exemplo, dos Estados Unidos ou Europa. É isso aí. Sobre mobilização de afetos, vamos dar um exemplo aqui que a gente tem certeza que todo mundo aqui já fez. Pegou, abriu o WhatsApp, viu uma informação que te indignou muito e você passou para frente. Eu mandei ali para o João, ei, ei, olha isso, você já viu, você já viu. Às vezes você nem checou aquilo e você passou esse alarmismo para frente. e às vezes a gente está falando de uma fake news. E quando a gente faz esse movimento de passar essa informação para frente sem um senso crítico, sem imaginar que nós estamos sendo querendo ou não frutos de um experimento social, a gente dá continuidade para essa linha de uma mobilização de afetos. Então, eu me sinto profundamente indignada por alguma fake news que eu recebi e eu passei para a fake, o que significa que eu estou tornando essa fake news maior com a minha participação, a partir da minha indignação. Então, isso é uma coisa que nós temos que estar muito atentos, porque essas plataformas elas estão o tempo todo manipulando e mobilizando os nossos afetos, os nossos anseios, não é mesmo? Eu diria até, Bruna, que a gente está hoje, a gente faz parte talvez do maior experimento comportamental global já existente, porque nós temos hoje as regras desse debate público deixaram de ser, como a Bruna falou, a lógica do jornalista, escolhendo a partir de uma noção de relevância da informação e passa a ser aquilo que tem mais capacidade de gerar tração, ou seja, movimento de rede. Isso, evidentemente, a gente precisa ter uma visão crítica e a gente precisa saber que é nesse campo que a gente está jogando. Então, aí a gente entra, acho que num outro capítulo que são os desafios de uma comunicação estratégica para o campo progressista. É isso aí. Bom, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre internet, sobre redes e sobre tudo mais, né? A gente costuma dizer que internet não é magia, é tecnologia. Por quê? Porque esse campo virtual, esse campo das redes, ele é um campo que às vezes você não enxerga, né? Você recebe uma mensagem no seu celular, você não vê como, como ele sai de um lado e vai para o outro. Ele parece meio místico, mas tudo que ele não é, é místico. Ele é feito em cima de muita coisa real, muita infraestrutura. Toda infraestrutura da internet, ela é feita, ou quase toda pelo menos, ela é feita com base em cabos submarinos. Ela é tão real que a gente passou, inclusive, por um ataque recente que uma série de organizações terroristas foram e cortaram esses cabos submarinos e acabou com a internet de um dado país. Teve um outro caso que os tubarões foram e comeram os cabos submarinos. Também afetou a entrega de internet. Então, tudo que a internet não é, é magia. A gente costuma dizer que é pura tecnologia e a gente precisa entender um pouco essa tecnologia até para a gente pensar estratégias de atuação. como o João disse, a gente participa de um grande experimento mundial há muitos anos. O Brasil sempre foi um dos países que mais usa rede social desde sempre. Em 2010, a gente já era um dos maiores usuários do Orkut, que nem existe mais. Nós tínhamos um escritório do Orkut no Brasil. Quando não existia nenhum escritório dessas redes em nenhum outro lugar do mundo. Então, o brasileiro, ele tem ali uma predilição pelas redes sociais. Ele gosta muito. e as redes sociais, elas foram se modificando nos últimos 20 anos. Tanto que o Orkut, por exemplo, nem existe mais. E algumas redes que há 10 anos atrás eram líderes de audiência, hoje elas são quase deserto. Então, a gente trouxe aqui um desenho, mais ou menos, para dar uma ideia de que a internet, ela é um espaço, ela é um território virtual e dentro desse território virtual existem vários espaços, várias caixinhas que as pessoas estão. E nós precisamos entender como elas estão nessa caixinha, quantas pessoas estão, o que elas fazem e como elas consomem aquilo. E acho que a gente, na hora que começam a aparecer esses nomes que a gente reconhece, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos sendo controlados pela meta. TikTok, o Google e o YouTube, YouTube dentro do Google. a gente começa a ver um cenário de que a gente está sendo, obviamente, tendo o nosso espaço público, a nossa esfera pública controlada pelas regras das grandes transnacionais. E evidentemente que isso é um desafio, um desafio para as soberanias nacionais. Porque se eu tenho regras das empresas valem por cima da legislação do meu país, significa que a minha capacidade de organizar espaço público segundo o interesse daquele país diminui. A gente viu isso recentemente, inclusive, acontecer. é isso. Mas enquanto a gente tem esse debate super importante sobre soberania e como essas redes sociais não podem estar acima das leis do país, a gente também tem o mundo real, que é as pessoas estão nessas redes sociais. E durante um processo eleitoral, as redes sociais elas acabam sendo cada vez mais importantes nessa disputa, nessa guerra que é por atenção, por narrativas, por verdades, por como que a gente faz essa comunicação política. Então, a gente, acho que já começando a falar um pouquinho sobre aqui a nossa ideia, de como trazer insumos para contribuir para as pessoas pensarem em estratégias para as próximas eleições, eu acho que fica também já uma sugestão da gente entender esses territórios virtuais a partir de quem acessa ela. Então, o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, ele é um aplicativo que você baixa no celular e que você se conecta com muito pouco. Por exemplo, você pode adquirir um pacote de dados que custa R$ 9,90 por semana e ficar conectado o tempo todo porque o WhatsApp você não gasta esse pacote de dados. As pessoas também não baixam os vídeos para economizar os cards. E por que a gente está falando isso? Porque isso interfere diretamente na estratégia de cada um de vocês aqui. Quem é o público que vocês estão falando? Ele consome internet como? é no celular? É um público que tem notebook? É um público que está mais no TikTok? Que é um público mais jovem, seria? É um público mais de uma cidade do interior? Então, provavelmente deve estar no Facebook mais do que em outros espaços. O fato é, independente de onde vocês estejam assistindo essa nossa aula, o WhatsApp, com certeza, deve ser a maior rede que conecta todos os brasileiros. E isso traz desafios gigantescos para quem está pensando em estratégia de comunicação. Seja você um mandato de um parlamentar, seja você um candidato, seja um grupo social que está querendo fazer ativismo nas redes. Porque aí a gente passa a ter, primeiro, acho que vale a gente falar o seguinte, essa mudança toda que Bruna e eu estavam tentando descrever, ela gerou uma mudança também em quais são os conteúdos que geram aquela mobilização de afetos. Antes, esse filtro dos jornalistas fazia com que a pauta, a agenda pública da comunicação fosse uma agenda sobre fatos do dia, questões de política, de economia, questões até do cotidiano de uma cidade. Hoje, uma parte grande desse debate é feita em torno da guerra cultural. Essa dimensão de guerra cultural, às vezes, ela é muito valorizada, mas às vezes ela é pouco olhada. E acho que a gente precisa ter a capacidade de ler esse cenário e entender que uma parte das questões que mobilizam as pessoas na rede são medos que têm a ver com a vida privada delas. E acho que o Brasil tem um olhar muito grande e um valor que une esquerda, direita, que é o valor da família. Não família no sentido tradicional e recortado, família no sentido de aquele meu ambiente. Eu estou ferrado, eu tenho pouca... Meu salário é ruim, eu passo duas horas no ônibus, mas eu chego e eu preciso saber se meu filho está bem, se minha filha está bem, se minha companheira ou companheira está bem. eu preciso entender como é que a gente move essa vida lidando com aqueles percalços que são normais, alguém que está com um problema de saúde, um problema com droga, uma questão qualquer. Isso é muito importante para o brasileiro e para a brasileira. Então, nós não podemos nem olhar para isso como se fosse um mito e ficar preso numa visão muito tradicional, mas nós não podemos deixar de olhar que esses elementos da vida privada passaram a ter muito significado nesse novo ambiente. O João tocou num ponto bem importante. Nas pesquisas recentes que a gente vem fazendo, a família nos vem, ela aparece como um ponto em comum independente do espectro político da pessoa. Independente se ela é a favor ou ela é contra o governo, se ela é a favor ou contra o presidente Lula, a preocupação com a família é algo que nos une. A preocupação com o futuro dos filhos é algo que nos une e isso pode ser um gancho para a gente conseguir criar uma estratégia de diálogo com as pessoas, porque sim, nós precisamos ter uma estratégia de diálogo com a sociedade. A gente vem de uma eleição extremamente polarizada onde, dois anos depois, nós solidificamos essa polarização, o indicativo não muda e nós precisamos pensar estratégias que destravem os ouvidos das pessoas. Quando a gente chega com uma posição muito forte e imperativa relacionada à nossa escolha, à nossa opção política, uma boa parte da população que não está necessariamente tão ligada a um projeto político já fecha os seus ouvidos, tampa os seus ouvidos. Então, nós temos que pensar uma estratégia que seria para destampar esses ouvidos, para as pessoas poderem ouvir a gente. Talvez família e futuro dos filhos sejam um bom caminho para a gente. Acho que é e acho que a gente precisa pensar obviamente a estratégia de acordo também com o que você quer alcançar. Qual é o seu objetivo? A eleição proporcional ela dá espaço para você tentar falar com um segmento, mobilizar um segmento e ter aquele segmento como a sua base de apoio, seja um segmento geográfico do bairro, seja um segmento demográfico, de algum tipo, eu vou mobilizar a minha base porque eu sou trabalhador metalúrgico ou porque eu sou militante da pastoral ou porque eu tenho um grupo na igreja evangélica. e isso faz com que se você tiver claro quem é o público você precisa pensar e combinar as estratégias de curto prazo com as estratégias de médio e longo prazo. O que a gente está querendo dizer? não adianta só eu pensar uma série de ações de comunicação hoje que não acumulem para eu criar uma relação com esse meu público, para eu criar uma relação que me permita dialogar, entender, ouvir, escutar e ao mesmo tempo reagir muito rápido e falar com esse público a partir de uma lógica de relacionamento. Bom, então retomando aqui, para a gente pensar uma estratégia de sucesso, a gente tem que pensar muito bem qual é o nosso objetivo e principalmente qual é o nosso público. Vamos fazer um exercício aqui. Se você é candidato ou candidata à vereança do seu município e a sua base é jovem, então você é uma militante ou um militante do PT e você dialoga com muitos jovens da sua cidade, você provavelmente vai pensar uma estratégia usando o TikTok, o Instagram, algumas outras redes que você vai ter que identificar na sua cidade como que as pessoas se comportam, como elas consomem informação. Como que você pode pensar uma estratégia de WhatsApp eficiente para você na sua cidade a partir disso, né? E acho que isso, essas duas perguntas que são chave, que são as que a Bruna colocou, objetivos e público, nos levam também para pensar assim, quais são os meus ativos? O que eu tenho, que eu já tenho por natureza, seja porque eu tenho um candidato forte com determinada identidade, seja porque eu tenho um grupo, uma base organizada, o que eu tenho que eu posso usar. Usar a meu favor, usar a favor da mensagem que eu quero passar e usar e pensar essas mensagens como mensagens capazes de mobilizar um público. Hoje, como a gente está falando, não é uma comunicação de massa, o primeiro ponto que a Bruna falou, significa que eu tenho que pensar que o público não é só alguém que eu quero atingir, é alguém que eu quero mobilizar, que eu quero que ele se engaje ativamente na distribuição da mensagem, na repercussão daquilo que eu estou falando na rede. É isso, vamos seguir a nossa... Vamos adiante. Bom, gente, aqui só umas informações para a gente pensar na nossa estratégia. Querendo a gente ou não, a internet vem avançando brutalmente no país, então a gente sabe que existe uma diferença muito grande de como as pessoas acessam a internet. tem gente em uma cidade, em uma grande capital que tem fibra ótica e internet é jato. Tem gente que alguns quilômetros para dentro não consegue nem acessar o 4G direito. Então existe uma diferença brutal no país sobre como que você acessa a internet. Mas o que também existe? Existe a internet conectando todos os brasileiros, de uma forma ou de outra. O que muda é o consumo, como você consome. Às vezes, a internet para aquela pessoa, ela é WhatsApp. E sem o vídeo, hein? E sem vídeo, porque vídeo consome muito, muito pacote de dados. Às vezes, a internet para a pessoa é WhatsApp e áudio, que cá entre nós é uma das vias principais. As pessoas enviam áudio porque nós também moramos num país que tem uma predilição para o áudio. E acho que essa dimensão da cultura política do povo e da população com quem você está querendo dialogar, ela é chave, porque às vezes a gente fala assim, pô, eu pensei na minha estratégia, eu fiz não sei o quê, eu fiz o que me recomendaram, não senti que deu certo. Claro, você tem que partir do que é a vida do povo, a vida real das pessoas. O que as pessoas estão vivendo ali, tanto em termos de desafios materiais, como em termos de desafios simbólicos e como que ela, como diz a Bruna, se relaciona com a comunicação, qual que é a dieta de mídia dela, o que que ela avança nessa história. E aí, e por que que isso é importante? Porque isso nos dá uma dimensão de que também, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa mudança, todo esse crescimento da internet, nós continuamos tendo TV, nós continuamos tendo rádio, nós continuamos tendo também o diálogo de uma dieta, vamos dizer assim, plural de mídia. Então, se antes a gente tinha uma dieta muito tradicional, hoje um dos desafios que a gente tem para quem pensa em estratégia de comunicação é que cada pesquisa, se você mudar um pouquinho a pergunta, vai aparecer uma dieta de mídia completamente diferente. É muito difícil você entender sem dados muito detalhados como é que as pessoas estão criando, formando sua opinião e como é que elas estão consumindo comunicação. É, existe uma tendência em as pessoas acharem que um meio de comunicação chega e mata o outro, mas isso nunca aconteceu na história. Então, quando, por exemplo, veio a TV, todo mundo falou ah, o rádio não vai existir mais, o rádio está aí, firme e forte, e não só está firme e forte, como nos últimos anos a quantidade de horas que os brasileiros gastam ouvindo rádio cresceu muito. Alguns estudiosos avaliam isso porque você passa mais tempo dentro do carro, seja em trânsito ou seja trabalhando, enfim, existe um certo renascimento do rádio. E acho que é importante, então, esses índices que estão aí na tela, que é na apresentação, eles mostram já só a multiplicidade dos termos que a gente está falando. Antes a gente discutia assim, é TV, rádio ou não? Isso é tipo, né, pergunta da década de 80, 90. Aí você começa a falar internet, aí dentro de internet você tem o podcast, você tem o programa no canal do YouTube, você tem o tempo que você gasta na rede social fazendo aquele scrollinho infinito, você tem o tempo que você recebe, né, você usa consumindo a mensagem que aquela rede de proximidade que é o WhatsApp te entrega, portanto, você passa a ter filtros múltiplos, e aí você precisa então conhecer e entender aquele seu público naquela cidade, aquela demografia, aquela geografia se comunica como? Bom, então voltando aqui no nosso exercício, você está pensando em apoiar ou ser candidato de alguma dessas nossas esferas possíveis, da sua cidade, a sua cidade, para o seu público, para o seu objetivo, consome qual rede social a mais? como é que você vai organizar isso? Como é que você vai organizar sua lista de contatos? Sua lista de contatos é algo super importante para algo que a gente comentou, que é o acúmulo de base, de informação, de pessoas. E isso nos leva a pensar um pouco, bom, se a gente está falando qual é o meu público e eu estava falando dos ativos, eu tenho que pensar o seguinte, quem é meu candidato? Quem é essa pessoa? Hoje a curiosidade, o fato das pessoas estarem em redes que te entregam ao mesmo tempo aquela informação que era considerada do campo público e uma informação da vida privada faz com que a gente, essas duas dimensões, esses dois contextos se juntem, aquilo que alguns estudiosos chamam de um colapso contextual. Então, o sujeito que é o candidato, ele é também um pai ou uma mãe, ele é um filho, ele está comentando, ele é alguém que cuida do seu cachorro, ele é alguém que tem hobbies. Então, essas coisas, essa pensar, a força do candidato ou da candidata a partir de uma combinação, daquilo que ele tem de mensagem mais forte, da capacidade que ele tem de incidir nas grandes discussões e naquilo que mobiliza o seu público, mas também em alguém sensível, em alguém que tem uma vida privada que é interessante, em alguém que tem um hobby que é legal, essa combinação também ela é muito potente. Em geral, pesar a mão só para um lado ou só para o outro não funciona, mas qual é a mistura, qual é a tua receita, isso aí você vai ter que identificar. É isso. Bom, voltando aqui, um pouquinho dos nossos dados, a gente tem as pessoas usando e consumindo muito mais internet, um renascimento do rádio, você tem podcast, que agora também é uma realidade, mas também com alguma frequência recorre nos erros das estratégias criadas para uma campanha, porque às vezes você fala assim, então tá, eu vou criar um podcast, vou criar um videocast, vou criar um canal das redes sociais. Como é que você vai trazer audiência para aquilo? Você vai concorrer com milhares e milhares e milhares de conteúdos. Como é que você vai dar vida para aqueles canais e fazer aquilo ali algo realmente relevante para a sua disputa? Por isso, aquilo que o João trouxe é tão importante, você tem a dimensão do candidato, das pautas, das suas propostas de governo e você também tem a dimensão mais íntima do candidato ou da candidata, que isso na realidade é a grande magia da internet. E isso se combina com aquela pergunta que a Bruna colocou, quer dizer, como é que você vai transformar isso em algo que te faça de fato crescer, expandir a sua mensagem? Tem muita gente e no marketing comercial isso é meio, é assim, qual que é a sua chamada à ação? O que você está convidando o seu público a fazer? Às vezes, é clicar num negócio, às vezes é baixar um arquivo, uma foto, às vezes é compartilhar determinada coisa. O tempo inteiro nós precisamos pensar um pouco qual é a sua chamada à ação, o que você está querendo, como é que você vai gerar aquele engajamento. E aí, é evidente que, como a gente estava falando no começo, isso tem um lado negativo e isso tem um lado positivo. Se eu souber usar isso para fortalecer e para mobilizar um ativo que eu tenho, alguma coisa que já está em mim, mas que eu quero que alcance aquele público, isso tem uma enorme chance de dar certo se você pensar a sua estratégia baseada naquilo que você entender o seu público. O meu público é, ele vai valorizar determinado tipo de conteúdo ou ele vai valorizar esse tipo de mensagem e isso vai fazer ele agir. Se eu não tiver o meu público como meu sócio, como meu parceiro nesse esforço de comunicação, eu vou ficar falando sozinho, fazendo broadcast, comunicação de massa como se a gente estivesse em 1988. É isso, João. Mobilização é essencial. Por quê? Aquilo que a gente começou o nosso papo aqui. Mudou radicalmente a forma como as pessoas se informam e no que elas acreditam. A pessoa hoje que está consumindo uma informação, ela não é mais uma pessoa passiva que está na frente de uma TV consumindo algo ou ouvindo rádio e que é aquilo. Não, ela é um ser extremamente ativo hoje nessa própria construção da informação. E quando a gente junta isso com uma campanha política, um processo de mobilização para uma causa ou para qualquer esfera dessa, a mobilização é a grande palavra-chave da questão. Porque se a gente não inclui a pessoa, se a pessoa não se sente representada, se nós não damos desafios, tarefas, incluímos ela no nosso processo e tratarmos elas apenas como um reprodutor de conteúdo, isso não vai funcionar. E aí acho que tem dois desafios legais da gente falar também, Bruna. Uma é o seguinte, pensa esse seu público como também um comunicador. Então ele é um cara que está atrás de seguidores, ele é um cara que está querendo também que a mensagem dele repercuta. Então você pode fazer uma parceria, você pode fazer um collab, você pode também retuitar um negócio que é importante para ele, que ele vai sentir que você está dialogando com ele. O que você pode fazer para valorizar os atores que você já tem um bom diálogo e que tem ativo para te entregar também? Tem uma lógica aí de ecologia nessa conversa que é super importante. E aí tem um outro aspecto, que é um aspecto que tem a ver com o tema que a gente falou lá da desinformação e de por que a desinformação corre hoje tão solta. Por um lado, fake news porque tem uma capacidade, em geral é feita a partir de uma capacidade de mobilizar afetos negativos, circula mais rápido do que coisas verdadeiras. Só que isso significa o quê? Que eu preciso ficar rebatendo fake news no meu aniversário? Muitas vezes não. Nós temos que entender que uma parte grande da disputa hoje na comunicação é quem faz a agenda. Qual que é o tema que está sendo discutido. Jogar no campo do adversário, às vezes você acha que você está rebatendo ele, mas às vezes você já perdeu. Significa que você deixou de pautar aquilo que é importante para você e está lá discutindo o tema que é importante para ele e gerando engajamento no tema dele. Muitas vezes nós temos que pensar para rebater uma onda ruim que às vezes o seu adversário consegue gerar e aqui o adversário você pode pensar na política tradicional, mas pode pensar naquele que está mobilizando uma causa contra a tua. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, agenda feminista. Você tem um grupo hoje organizado da extrema direita mobilizando contra essa agenda. Então, o seu adversário às vezes não é um adversário da política local, é um adversário de causas opostas que vão na direção contrária daquilo que você acredita. Então, o tempo inteiro você vai precisar pensar e fazer cálculo. Esse tema repercutiu o suficiente, é forte o suficiente para eu ter que responder ou é melhor eu tentar mudar a pauta, mudar a agenda, puxar o campo para o meu próprio campo de jogo. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre fake news porque certamente vocês serão afetados por essa palavrinha no processo de vocês. Palavrinha em inglês, né? Todo mundo agora fala de fake news e tal, mas não tem nenhuma novidade. É a boa e velha mentira. E a boa e velha mentira sempre foi um ativo usado na política, gente. A gente poderia aqui gastar horas citando exemplos da história brasileira ou mundial onde uma mentira foi crucial para um processo histórico para acontecer. Mas o fato é, fake news se tornou esse termo popular a partir de 2016 que foi na eleição do Trump, mas aqui no Brasil a gente tem uma série de coisas que já aconteceram com base na mentira mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, o presidente Lula sofre muita fake news em períodos eleitorais em especial, dizendo, por exemplo, que ele fecharia igrejas. Vocês certamente já ouviram alguém falar sobre isso. Acontece que não tem nenhuma novidade sobre. A primeira vez que alguém falou sobre isso foi em 1989. estava muito longe dessa palavrinha chamada fake news. Foi uma boa e velha mentira mesmo. Então, a mentira sempre foi usada como uma estratégia política dentro desses processos. O que acontece? A tecnologia acelerou esse processo e transformou isso em algo muito mais perigoso. Como a tecnologia conecta as pessoas e transforma o processo de comunicação em algo extremamente veloz, quase na velocidade da luz, a mentira que já andava muito mais rápido porque ela caminha mais do que a verdade, ela agora voa. E nós temos que tomar mais cuidado com isso. Por quê? Como eles dominam essa estratégia, eles nos deixam quase que enclausurados nela. E se a gente fica só respondendo ou rebatendo, a gente cai na estratégia deles, a gente cai na banana deles. Aquilo que a gente também já comentou aqui, a gente também precisa tomar cuidado para às vezes nós mesmos não aumentarmos uma fake news em cima da nossa indignação. Quantas vezes a gente não passou para frente uma mensagem indignados, olha isso, que absurdo, mas a gente nem clicou no link, a gente só viu o título lá, ou nem checou a fonte, ou nem foi atrás para ver se é real ou não. E aí, tem um estudioso que fala assim, tem uma frase muito conhecida que é não pense num elefante. Já pensou, já está pensando, eu estou vendo vários da minha frente. Exatamente. Então, eu acho que o que a gente queria deixar era fazer dessa primeira aula uma provocação, uma provocação para você que está pensando na sua candidatura, pensando no seu mandato, ou pensando em uma mobilização de uma causa, ou pensando em simplesmente disputar a agenda a favor do Brasil, a agenda do governo federal, a agenda da sua cidade, do seu estado, mobilizar em torno desses temas, que são os temas de disputa com a extrema direita, que hoje é quem dialoga e disputa também parte dos corações e mentes com os brasileiros, a gente precisa fazer isso com estratégia, entendendo onde a gente pode chegar, como que a gente pode chegar, e acho que esse curso vai servir justamente para isso, tenho certeza que vocês vão poder olhar para cada uma das próximas aulas também, como um desdobramento desses temas que a gente tratou aqui. É isso, a gente sabe que esse curso vai trazer várias aulas práticas, várias situações que vão ajudar vocês a pensarem uma estratégia, porque a gente acha que o primeiro ponto para se avançar é definir bem uma estratégia, definir o seu público, pensar, estudar. Muitas vezes as pessoas chegam com uma receita pronta, de como ganhar uma eleição, ou como ter muitos seguidores nas redes sociais, ou qualquer coisa assim. E a nossa recomendação é justamente um passo atrás. Vamos entender aonde a gente quer chegar primeiro? Qual o nosso objetivo? com quem a gente está falando? O que as pessoas na sua cidade estão fazendo? Quais são os investimentos do governo federal na sua cidade? Porque a partir disso, muitas vezes, você pode criar uma estratégia. Por exemplo, se na sua cidade você sabe que muita gente retira medicamento de graça na farmácia popular, isso vai ser crucial para você montar a sua estratégia vitoriosa, porque você vai poder dialogar com esse público com uma comunicação direta, focada e objetiva para eles, levando em consideração isso, ao invés de abrir o seu leque e querer falar para todas as pessoas da sua cidade. Então, é importante você estar atento ao que o governo do presidente Lula está fazendo na sua cidade para usar isso como uma parte da sua estratégia. É isso. Então, essa conexão, e aí vale lembrar do ComunicaBR, né, Bruna? Sim, com certeza. chave para você entender aí o que tem de informação, tem o que tem de ação, de política do governo federal na sua cidade e eu acho que eu queria só deixar uma boa sorte, nós estamos num ano crucial, 2024 é um ano em que essa agenda mais geral do Brasil vai ter que se materializar numa agenda municipal e você é parte disso, nós somos parte disso, vamos pensar isso de uma forma integrada, bom curso para vocês e boa sorte na sua tarefa aí, seja em mobilização de uma causa, de um mandato ou de uma candidatura. Gente, boa sorte, bom curso e 2026 começa agora com vocês, todos serão muito necessários para os próximos passos. Valeu.